Quando a gente começou a tocar essa música que o Geraldo tinha pedido, que a gente tocava nos shows, ele falou, escuta, mas quem é essa música aí? Ah, não sei, a gente aprendeu com uma amiga nossa e tal, eu acho que é dela. Ela falou, não, essa música é minha. Eu falei, mas tudo bem, mas o senhor deixa o nosso gravar, então essa música? Tá no nosso primeiro LP. Tá gravada. Tá naquele disco da Galopeira. Beleza, foi o futuro, né? Igualzinho. Você faz o baixo, né, Bruno? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a música como ela nasceu. Como é que você compõe? Quando vamos acabar de contar a história? Começou assim. Música 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 E a gente aprendeu a cantar como o Brasil inteiro, uma música do Zé do Rancho, Zé do Pinho, e a gente gostaria de fazer a homenagem para você cantando ela. Música